O BMW Série M registrou um aumento de 8,4% nas vendas em comparação com o período anterior. A BMW M comemorou seu 50º aniversário em 2022. Esse marco foi marcado por um novo recorde de vendas. 177.257 veículos BMW foram vendidos durante o ano financeiro de 2022, o que representa um aumento de 8,4% em comparação com o ano anterior. Os Estados Unidos foram o mercado mais vendido da BMW M, seguido pelo mercado doméstico alemão. O Reino Unido é o terceiro mercado onde o BMW M vendeu bem. Mas talvez a parte interessante seja que o veículo BMW M mais vendido em 2022 foi o BMW i4 M50 totalmente elétrico, o que sugere que a divisão elétrica de alto desempenho não é uma má ideia afinal. O número exato de BMW i4 M50s vendidos não foi divulgado. Para nós, este é um sinal claro de que a sensação M única chegou ao mundo dos veículos eletrificados, de estímulo hash, chefe de cliente, marca e vendas da BMW M. O BMW i4 M50 não é o único modelo M eletrificado. O autônomo BMW XM também fez sua estreia no ano passado com seu motor híbrido M de 653 cavalos, enquanto o BMW iX M60 também fez um lançamento bem sucedido. Enquanto isso, a BMW M deve apresentar o i7 M70 este ano. A divisão BMW M promete uma ofensiva contínua em termos de modelos eletrificados de desempenho, afirmando que, uma transformação adicional em direção à mobilidade elétrica também já foi mapeada. O sistema elétrico de tração nas quatro rodas MX Drive com quatro motores elétricos também está na mesa. Desnecessário dizer que o sucesso de vendas do BMW M em 2022 inclui grandes números de nomes básicos como o M3 e o M4, incluindo o M3 Touring. O M2 de segunda geração também fez sucesso no ano passado com seu câmbio manual de seis marchas e tração traseira, evocando o clássico prazer de dirigir do BMW M. O novo recorde de vendas da BMW M Automobiles é baseado em nossa presença bem sucedida em uma ampla gama de segmentos de veículos, acrescentou o hash. Com nosso amplo portfólio de produtos, também estamos posicionados de maneira ideal para o futuro. A BMW também lembra que o M3 CS fará sua estreia no Rolex 24 em Daytona. Também será a estreia na competição do carro de corrida BMW M Hybrid V8 LMDH.